Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Ronald de Rios Talk Show. Hoje com o terror dos Red Pill, o comediante Tiago Santinelli. Hoje no programa tem também comediante da mesa redonda, com o nosso painel de especialistas e a humorista Beth Moreno de convidada. O programa tá maneiro demais, mas eu quero saber de verdade como está meu mano, meu brother, meu parceiro, Adriano Villasboas, conhecido nas ruas periculosas de Jacareí como El Cabeçón. E aí, meu amor? Esse é o seu cumprimento favorito? Assim. Soquinha. Eu sou conhecido assim, Jacareí? Não sei, eu não lembro dele. El Cabeçón Arrombate. O que é? El Cabeçón Arrombate. Arrombate. Eu misturei espanhol com italiano. Parece ser um insulto. Você é um homem de muitos conhecimentos, tipo um Leonardo da Vinci? Eu tenho conhecimento superficial sobre muitas coisas. Qual é o... Horóscopo. Horóscopo? Você é um cara ligadão no horóscopo? Superficialmente. Vamos pensar aqui em coisas que a gente diferencia bastante. Você é leão, minha lua é leão. Quando você fala que eu sou de leão, dá a impressão que eu sou de leão. Tipo, eu vivo essa parada do leão. Tipo, eu nasci num dia do ano e as pessoas falam que eu sou de leão. Mas eu não me identifico. Eu não vejo um leão no zoológico e falo, aquele animal sou eu. Tá ligado? Eu tenho certeza que você não faz isso. Você bota a fé mesmo que existe uma predisposição nossa baseada no dia que você nasce? Nos astros, sim. Você acredita nos astros? Aham. Mas eu não faço disso, minha vida não gira em torno disso. Mas eu acho legal ver horóscopo todo dia e ler 50 páginas de astrologia por semana. Você lê a sua, como é que chama ela? Susan Miller? Susan Miller, leio. Você lê? Leio. O que ela fala pra você? Como é que você sabe da Susan Miller? Eu já te contei disso. Todo mundo fala, meu, eu sei que você não acredita em horóscopo. Eu leio a Susan Miller. Mas eu leio a Susan Miller. Às vezes ela atrasa pra colocar o... Ela atrasa. O mensal dela, é. É. Ela atrasa. Ela tá sempre doente, velho. Qual que é o lance dela? Melhores aí, Susan Miller. Como é que ela nunca consegue prever que vai estar doente no mês seguinte? Pois é, né? Tá ligado? Começa a tomar um remédio pra fortalecer. Eu fui atrás dela porque eu soube que a Cameron Diaz era fã dela. É? Aí tudo que a Cameron Diaz faz, você faz atrás dela. Aí eu vou atrás, né? Beleza. Menos de... De quê? O que ela fez de errado? Ah, esquece. Ok, tudo bem. É hora... Tá tudo bem com você? Você não se importa. É hora agora de um giro nas notícias que o Globo News, em pauta, esconde de você. Mas nós temos uma equipe pronta pra destrinchá-la. Está no ar mais um comediante da Mesa Redonda. Mais um? Começando mais uma edição dos Comediantes da Mesa Redonda. A gente tem que trabalhar nesse design aqui, galera. Mas hoje eu tenho aqui Alex Bahin. Isso aí, eu tô aqui. Tá, tá. Sempre com muito a dizer. Robert Kiefer. Oh, e eu também tô aqui, viu? Eu também tô aqui. E imagina só o que a nossa convidada, humorista, roteirista, talentosíssima, Beth Moreno, tem a dizer. Eu tô aqui, gente. Tá todo mundo aqui. Esse é o recado que você precisa saber. Mas que isso já era. Juiz é demitido nos Estados Unidos por ter uma conta no OnlyFans. Um juiz administrativo da cidade de Nova York foi demitido por comportamento não profissional. por ser... Ah, ele era uma estrela pornô em uma conta muito gráfica do OnlyFans, que apresentava pornografia hardcore. Ele era um juiz encarregado de julgar multas de estacionamento, de acordo com o New York Post. Eu espero também que ele nunca precise ensinar numa faculdade de Direito o que que é sujeito ativo e passivo. Isso se ensina na faculdade de Direito? Claro, sujeito ativo e passivo de um crime. Eu fiquei interessada. É, eu fiquei interessada. É? O cara envolvido em casos reais, eu entenderia a demissão. Mas julgar multa de estacionamento é algo que requer tão pouco raciocínio que não tem problema se sair um pouco de sangue do cérebro e ir pra rola, tá ligado? Agora, ele julga só multa de trânsito, né? Mas ele devia julgar também acidente de trânsito. Ele mesmo chega e faz o teste do bafômetro. E ele pode entrar pro STF, né? Porque ele já mostra o Alexandre de Moraes ali. Só vou chamar meu pintacinho agora, cara. Obrigado. Ah, deixou-se de morar, é ligado. Xandão, né? Xandão, porque dá um valor, né? Startup canadense desenvolve spray de cafeína pra promover picos de energia. O spray está sendo comercializado a 15 dólares, cerca de 75 reais. De acordo com a empresa, o produto melhora o desempenho cognitivo e deixa as pessoas mais alertas. Será que é só cafeína que faz parte do composto desse spray? Foda do spray de café é a vontade que dá de usar um spray de cigarro depois também, porra. Não, é sério que o pessoal tá chamando de startup os malucos que pegaram o café e colocaram dentro de um frasco de perfume, velho? Mas esse é o lance, cara. Isso foi no Canadá, né? E o Canadá, isso me faz pensar como é morar num país que não tem problema, né? Problema de merenda escolar, segurança, hospital. Não, o problema que tá afetando o canadense no momento é o seguinte, o copinho de plástico queima um pouco o meu lábio, sabe? Agora, um spray de cafeína sem sabor de café. Eu não sei, mas eu tô positivo com essa ideia porque eu acho que esse spray, ele é mais honesto sobre, assim, a posição da pessoa que é não gostar de café do que alguém que, tipo, vai no Starbucks e diz Nossa, eu amo um café, eu não consigo começar o meu dia sem tomar um café, mas sai de lá, tipo, com um copo cheio de marshmallow, gelo e caramelo, tá ligado? Que é o que eu faço. Porra, você tá falando do Starbucks aí, cara. Eu entendi o negócio. O spray custa em torno de 75 reais. 75. Que é mais barato que um café no Starbucks. Eu acho que a gente paga pra ter alguém chamando pelo nosso nome. É carência, entendeu? É, né? É verdade. Eu não sei se é boa a ideia, na verdade, do spray de café. Por quê? Porque sempre que a gente coloca um alimento em forma de spray, dá errado. O spray de pimenta, por exemplo. A pimenta é gostosa, mas o spray de pimenta é um método de tortura. O spray de café, alguém vem te assaltar, você fala, ô, ó a gastrite. Ó a gastrite. Eu entendi esse negócio de promover picos de energia. Cara, eu sei promover picos de energia. É só ligar o micro-ondas e o chuveiro ao mesmo tempo na minha casa. Homem tatua a própria coxa com o rosto da esposa fazendo careta. Ele disse que a tatuagem representa a verdadeira personalidade da sua companheira. Embora a esposa tenha ficado inicialmente surpresa e até chorado, no final ela acabou rindo e depois chorou de novo. Vocês também já viram alguma tatuagem que vocês tiveram vontade de chorar? Todo dia. Eu tenho um monte no meu corpo, cara. E eu, ó, eu como uma pessoa representante da classe que fez tatuagem que se arrepende, eu te digo, cara, com o tempo a situação só vai piorar. Fica tranquilo. E depois dessa, né, a mulher não vai querer mais transar com ele, né? Eu acho que ele foi o único cara que fez esse método contraceptivo de fazer nas poxas funcionar. Eu acho que esse cara tá em 2050. Porque ele fez uma tatuagem assim, uma prova de amor, né? Que ela com a caretinha é fofo. Mas na hora que ela terminar com ele, ele vai dizer assim, ó, é essa praga aqui. Ó a cara dela. O próximo namorador dele vai falar, quem que é essa aí? É a minha ex. Olha como ela é horrorosa, viu? Você é muito melhor que ela. Mas essa tatuagem era tão escrota que o Cajuru ligou dizendo, pô, manera aí. Maneira aí, gente. A gente vai encerrando mais uma edição dos Comediantes da Mesa Redonda. Robert Kiefer, redes sociais. Robert Kiefer. Alex Paim. Alex Paim, comediante no Instagram e youtube.com barra canal do Paim. Arroba Beth Moreno no Twitter. Arroba Beth Moreno underline no Instagram. Eu tenho um monte de fãs também. Tem? Tem conteúdo adulto. Tem um monte de foto lá eu pagando boleto. Só conteúdo adulto. Vai lá. Maravilha. A gente volta numa melhor. O pesadelo da família brasileira de bem estar aqui. Tu e nós hoje. Thiago Santinieri. Salve, meu chapa. E aí, mano? Imenso prazer em receber você aqui no programa, velho. Prazer é meu, pô. Parabéns pelo trampo que você vem desenvolvendo. Obrigado. Pô, a gente convidou você e estava muito animado para receber. E, lógico, é uma honra. Mas eu soube que você não é tão criterioso, assim, às vezes, pra aceitar convite. Eu vi que você foi num podcast de um cara que gravava em casa com a mãe dele interrompendo a gravação, mandando o cara parar de gravar. Era tipo um borá ou era sério? Não, era sério. Era sério? Esse foi o problema, que demorou a entender. Eu falei, será que o formato é esse? Porque esse foi genial. Eu tava assim, cara, esse cara é um genio. Sim, sim. Esse cara é um genio. Aí eu comecei a perceber que não era quando começou a agressões de verdade, assim, que a mãe dele, tipo, deu um tapa nas costas dele, assim. E eu falei, cara, não é... Nossa, tu é constrangedor. Mas às vezes esse é o cara mais hindi-kaufman possível, tá ligado? Ah, mas não era. Você sabe, pô. Você sabe. Você sabe quando é gênio e quando são limitações. Você sabe, você sabe. Porque eu tive uma mãe... O cheiro do quarto era muito real. Exatamente, também. E eu tive uma mãe que também não gostava muito do meu trampo, então eu me senti meio... Caralho, isso é real, isso é verdade. É muito real. Quando o pai me contou essa história, eu falei, não, você tem cara de gag. Tipo, ele foi, ele vai pensando que é uma entrevista, né, formal e tal, e tem a mãe que toda hora entra. Falei, meu, isso é muito hindi-kaufman. Aí eu fui ver, falei, cara, meu, se for, é o cara mais gênio e ele vai ser entendido daqui a 30 anos, tá ligado? Sim, sim, mas não era. Não era o caso. Não era. Mas assim, aí depois eu fiquei pensando em fazer uma parada desse tipo, tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, será que eu posso roubar essa ideia? Que nem, na verdade, é uma ideia. Que nem uma ideia, tipo... Ele queria fazer um bagulho meio sério, assim, só que, mano, sério, foi... E zero critérios que eu tenho, né? Porque eu fui lá longe pra cacete da minha casa. Quando eu chego lá, o cara, no meu quarto, aí eu... Tá, foi sucando assim. E aí, do nada, a mãe dele brigando e mandando ele arrumar trampa. Ah, você tem que arrumar uma trampa de verdade, fica aí que você... Isso é sensacional, cara. E sabe o que é o pior? Se me chama hoje, alguma pessoa me chama hoje, eu vou. Para ir lá de novo? Que bom que você arrumou os quatro? Com certeza. Só que dessa vez eu ia filmar, porque nem tem a gravação desse bagulho. Porque ele deu... Ou ele não botou pra gravar, gravou só o áudio. Então, tipo assim, a imagem nem tem mais disso. Caralho, velho. Então, se ele me chamasse de novo, eu iria, com certeza, só pra gravar. Só posso levar mesmo pra gravar. Você não tem as imagens da mãe dele batendo nele. Não, não, não. Putz, seria muito foda. É aquele tapão de mãe quando tu tá mais velho, que eu também não consigo se bater, mas é só nas costas, assim, tipo... É humilhante. Eu quero muito acreditar que isso é performance, tá ligado? Mas não é, né? Não é, mano. Porque daí não dói, mas dói porque é humilhante, né? É humilhação. Não dói mais do que o mundo. É, bem mais velho que o outro. Você tá num momento de ascensão gigantesca, tá fazendo show pra cacete, meu, redes sociais, todos os seus vídeos, meu, vão muito bem, tá ligado? Como é que tá a situação de public post? Eu ouvi dizer que você quase fez um public post por açaí. Sim, eu sou muito vendido. Eu sou vendido muito fácil. Você vai em qualquer podcast? Sim, eu vou, mano. Eu sou em qualquer parada. Ah, a gente tem aqui um produto pra anunciar, 10 mil o nosso budget. Ah, vamos ver isso em açaí. Ah, não. Em açaí eu fazia. Quem quiser fazer, eu faço. Açaí, coisa que eu gosto de comer. Açaí, pamonha e... O que mais? Sorvete. Açaí, pamonha e sorvete. É, mas não tem nenhum conglomerado que faz pamonha, né? Eu já tentei, eu fui numa pamonha da... Tem alguma empresa da pamonha? Não, tem uma... Não, não empresa, empresa. Mas tem uma pamonharia lá, perto de casa. Que não vou falar o nome, porque Dona Aziza não quis me dar patrocínio, então eu não vou falar o nome da empresa. Pô, vamos lá, pamonha aí. Cara, eu quero falar o cara da internet nesse momento. Dá meio quilo de pamonha pra anunciar essa pamonharia aí, velho. Eu fui lá, gravei uns stories. E a pamonha tá cara, hein? Por causa do preço do bilho, né? Cara, 14 conto é uma pamonha. Foda, né? Gente, meu Deus do céu. Gravei uns stories, eu fui tentar gravar um patrocínio. Eu fui gravar uns stories. Ah, tô aqui na pamonharia aqui e tal, não sei o quê. Aí, tentar arrumar um publi. Ainda marquei na legenda. Será que eu consigo uma publi? A mulher só mandou um joinha, assim. Muita mais. Aí eu falei, beleza. Pô, nem tu. Você entra lá pra ver quantos seguidores você tem, né? Tipo, pô, peraí, deixa eu ver esse aqui. É, deu um óleo. Mas é porque pode ser que o pessoal do ramo da pamonha, que faz a pamonha, venha do local que é Goiânia. E Goiânia não é um lugar que eu tenho mais público que a pessoa que gosta de mim em Goiânia, tá bom? Aí já entra o negócio da política e disso é o motivo de que eu não tenho muita publi no Instagram. Na verdade, eu tenho duas. pessoas que são pessoas que eu conheço da vida, assim, que me ajudam. Mesmo com tanto vídeo, ainda tá devagar as públicas. Tá, porque as coisas que eu falo, mano, é foda. Tipo, é difícil conseguir público quando você tá falando mal de crente, de política, falando muito de política. E não é que eu falo, não é que eu só falo de política. Eu falo de política de uma forma muito agressiva, assim. E Goiânia ali é o berço do agronegócio, né? Muito, ali tem bolsonarista pra caralho ali, então, tipo... Lá, lá, eu ia falar, mano, mas pelo menos você faz bastante show lá, você nem passa perto, tá ligado? Não, eu fiz show lá. Fez lá? Foi bom? Fiz show lá, fez duas sessões. Então tem uma resistência acontecendo lá? Tem, tem. Todo lugar, pô. Fechou em Blumenau já, pô. Não fazia bem. Se fez em Blumenau, acho que você já tá seguro. Não, faz de boa. Que doideira, cara. Você é de Brasília, cara. Você começou a fazer stand-up lá ou quando você veio pra santa? Não, lá. E quando fala Brasília, é bom deixar bem claro de onde em Brasília. Porque quando a gente fala Brasília, a pessoa já pensa, é rico, moro em Brasília. Não, a maior parte de Brasília, na verdade, é galera mais pobre mesmo. Eu moro no entorno, que é onde é a periferia de Brasília, que é Samambaia Sul. É, eu vi que é Samambaia do Sul. Não, é Samambaia Sul. Foi o rapim que tá com esse Samambaia do Sul aí. Ah, virou do Sul. Foi culpa de quem aí? Da Rafinha? Do Rafinha. A culpa que eu falo é Samambaia do Sul. Bota a culpa no Rafinha, cara. Pra mim, é uma coisa que eu faço sempre, cara. Samambaia Sul, que é uma cidade satélite de Brasília e que, assim, tem muito assalto lá. Muito. Não é tipo assim, tá ligado? Piada de, é, não sei o quê, Brasília, como eu tô com cuidado com a cartura, tá ligado? Não, realmente tem muito assalto lá. Esse cara foi assaltado 11 vezes na cidade. 11 vezes. Porra. 11 vezes. Como acontece isso, Thiago? Cara, eu não sei. É a sua cara. Às vezes não sei. Isso porque eu não tô contando furto. Eu só tô contando... Mediante violência e grau de ameaça. Porque furto eu também sou muito lerdo. Você é formado em Direito? Sou advogado também. Você é advogado? Ah, eu sou advogado. Porra. Meus presos. Aí. Obrigado, velho. Dois formados em Direito que não exercem a produção, tá ligado? O mundo é mais feliz desse jeito. 11 assaltos lá e eu não tô contando furto. E nem das vezes que eu mesmo perdi minhas coisas. Porque eu perco muito minhas coisas. Por causa do meu TDAH. Esqueço as coisas sempre assim. Então eu só conto assaltos porque a pessoa se esforçou comprando arma, cara. Ou colocando por baixo da camisa. Não, isso aí também eu não conto, não. Você só vê a arma. Não, porque eu nunca entregava. Porque tem essa. Eu não conto isso aí. Moleque, sem sacanagem. Depois do sétimo assalto, tu para de ficar com medo. Sim. Então a quantidade de assalto que eu reagi, assim, acho que os quatro últimos eu reagi lá em Brasília. E conseguiram mesmo assim? Não, não levaram não. Não conseguiram, não levaram? Não. Porque depois do sétimo tu só fica assim. Tá. Tu não tá com medo. Tu só fica puto. Tu não passa pela fase do medo. E o assaltante tá com medo. É uma coisa que pouca gente sabe. Às vezes é o primeiro dia dele no trabalho. Exatamente. E ele tá com muito medo, assim, e aí ele não vai. E quando foram me assaltar, né? A vez que eu mais gosto de contar, que pra mim foi o mais engraçado, assim, o cara veio roubar minha mochila. Nesse dia eu vim, dois molequinhos vindo de Boné Barreta, Bermudão, Havaiana. Aí eu falei, pô, vou embora. Vou pro outro lado da rua. Aí bateu a consciência social. Tu estava começando a ter naquele momento. Não tinha antes. Estava começando a ter, primeiro semestre de faculdade, tu começa a entender como... Começa já de ser burro, né? Essa é a palavra. Aí eu falei, estou julgando as pessoas que moram aqui só porque tá de Boné Barreta e Bermuda de manhã, pô. O que que tem a ver? Vou andar na direção. Nada a ver. Quando eu passei por eles, o maluco só puxou a arma. Bora, bora, abre a mochila. Me encostaram no portão da minha casa, pediram pra abrir a mochila e viram que tinha um notebook. Aí eu falei, estou pagando esse notebook ainda, não vou entregar. Pegou o notebook. É como se você se importasse pro ladrão. Ele tá pagando ainda. É, né? Então... Me importou? Não, mas eu não falei. Eu falei, lógico que eu falei. Mas eu pensei, mano, não vou entregar essa merda. Eu tava puto. Só peguei o notebook e joguei pra cima do telhado do vizinho. E aí o notebook caiu aberto e espatifou no sono assim. Porque tu só fica puto depois. Eu só tava puto assim. Aí os bandidos, igual eu falo, eles ficaram travados assim, ó. Parado. O maluco com a arma, o outro olhando. Aí um deles voltou assim e começou a empurrar o outro. Aponta a arma pro moleque aí. Aí ele apontou. Tu tá doido? Aí começou a me chutar assim. Chutar o meu pé e eu comecei a achar que a arma não pudesse ser de verdade. Porque ele começou a me chutar. Por que ele não atirou? Ele tava armado e começou a me chutar, né? E aí pediram pro vizinho que morava na casa do lado. Da hora que ele desceu, eu tinha dois malucos armados. Pega o notebook aí. Aí pegaram o notebook e levaram o notebook todo fodido. E esqueceram a mochila que tava com o dinheiro lá e o meu celular. Caralho, velho. Uma das que eu reagi. Que doideira. Que bizarro. Cara, isso é um negócio que eu fico bolado. Eu lembro que eu vi uma notícia. Acho que ele tinha sido o neto do Lula. Ele tinha sido assaltado. E aí depois a polícia descobriu que era um simulacro, né? Que é uma arma de mentira. E assim, quando eu vi essa notícia, eu falei... Cara, se eu for assaltado um dia e for um simulacro, eu não quero que a polícia venha me falar, tá ligado? Você vai se sentir meio idiota. Eu não quero. Tipo, eu quero ter sido assaltado por uma arma que tem pólvora, projetos saindo ali de dentro. Eu fiquei sabendo. Eu entreguei minhas coisas porque minha vida tava em risco. Não porque o cara tinha uma madeira cheia de borracha ao redor. Não, o cinema usa arma de verdade, só que põe festim, né? Eu fiquei sabendo isso por causa do caso do Alec Baldwin lá. Sim, sim. E tu acha até que o ladrão vai fazer assim? Ele pelo menos se esforçou. Cara, eu gostei dessa... Ele teve a meritocracia do assalto e ele se esforçou. E quando foram assaltados... É, sim. Ele não chegou. Tipo, meu irmão já faz assaltado uma vez, ele veio contar isso lá em casa, ele chegou chorando lá em casa. Aí ele jogou o carro de cima da ponte. Queima. Ser bom. Pega lá e consegue o notebook. É o método santinére de assalto. Todos os santinéres jogam o método a longe. A gente estraga o nosso produto que ele quer roubar, né? Mas não, ele chegou em casa e falou assim, chorando. Ah, mãe, foi assaltado. Aí minha mãe, ah, meu Deus, foi assaltado. Eu perguntei, calma aí, como é que foi isso aí? Não, o cara chegou e eu pedi o meu celular. Aí eu falei, tá, ele mostrou a arma, estava com a mão debaixo da blusa, não. Então ele pediu e tu deu, pô. Foi só a ideia. E aí depois ele percebeu que foi exatamente isso. Ah, não fala isso aí, cara. O cara se sente mal, velho. Eu falei, mas eu dei 11 assaltos por arma na minha cabeça. Caraca. Eu não vou jogar na cara. O cara vai no B.O. Ele só deu. Ele só entregou o celular, pô. Ele foi educado. Ele vai fazer o B.O. da ligada. Então, isso aí não foi nem assalto, desculpa. Você deu o celular, pô. Ele pediu e você deu, brother. Ele pediu. Tanto que ele prejudicou o próximo assaltante. O próximo desse assaltante. Imagina quando esse assaltante for assaltar outra pessoa, ele vai ir na mesma confiança e vai tomar só uma porrada mesmo. É. Doideira, cara. E você começou já em Brasília a fazer stand-up. Isso. Como é que é a cena de Brasília hoje? Como é que era quando você começou? E se por algum motivo você já estava interessado em humor político nessa época? Então, eu comecei... Na época que eu comecei a cena, eu tinha bastante gente fazendo. Tinha o pessoal do Sete Belos. Não sei se você conhece. Sim. Mas de Brasília. Eles organizavam muitos shows. Tinha o Santiago Mello que fazia lá. Miau. Então, tinha uma galerinha lá já fazendo. A cena estava bem movimentada nessa época. Legal, cara. Mas na época eu comecei a dar uma parada total, assim, que começou vários shows. Quando você entrou em Brasília? Entrei. A galera falou, acabou a moda. Eu lembro que no meu dia do Open que eu ia fazer com o Santiago, no dia que eu cheguei lá, a mulher falou, não, não tem stand-up mais aqui, não. Nossa. No dia que eu cheguei para fazer. Nossa, é o mano que foi comprar uma paleta mexicana no dia que saiu de moda, tá ligado? Exatamente. Acabou tudo já. Não tem mais graça. Mantenha mais esse monte de sorvete com leite condensado para vocês, galera. Foda-se. E aí, nós fomos procurar nosso próprio... A gente foi produzir nosso próprio show, assim. Aí, começamos a pegar vários bares e tal. E menti para os donos do bar, para eles deixarem a gente fazer, achando que a gente ia fazer há um tempo. Porque nenhum de nós tinha feito show. E aí, nessa época, eu já... Eu sempre curtia muito política. Eu sempre pude acompanhar bastante, assim. Só que eu nunca... Porque até demorou entender qual o lado, qual o meu lado nessa parada. Então, demorou. Aí, eu querer fazer isso mesmo, falando sobre política, foi quando eu me mudei para cá mesmo, assim. É. Porque era até difícil de fazer piada sobre política ali de 2016 para frente, que foi bem a época que eu comecei. Tipo, tu arrumava treta sempre. Antes, antes de eu assistir, eu via que não dava tanta treta. De 2016 para frente, acho que... Pós-golpe, né? Isso. Começou a virar um bagulho meio... Ódio mesmo, sacou? Eu soube que o primeiro programa que meio que influenciou você um pouco a fazer comédia tinha sido o CQC, né? Sim, sim, sim. E assim, fora a minha participação lá, cara, que era brilhante para você como inspiração, o que mais você curtia no programa? Cara, o... Eu gostava muito dessa parada. Eu acho que até me ajudou a me formar politicamente num ponto de conhecer como funcionam poderes. Poderes políticos. Certo. Porque até então eu não entendi de nada. Eu fiz direito depois. Eu já estava... Sei que a gente já tinha assistido há muito tempo. Tipo, quando vocês iam conversar com o deputado, com o vereador e mostrar as coisas, aí eu entendia que aquelas figuras existiam de fato. Entendi. E não era só um imaginário. Ah, um deputado. A gente imaginava como um bagulho meio... Figuras intocáveis. É, que aparecem a cada dois anos. Isso. Ali eles passavam... Era um bagulho quase místico. Não sei se era pra gente que morava lá em periferia. Era uma parada assim que você nunca via. Um deputado. Não, sim. Era meio que se restringir ao noticiário. Não fazia parte do dia a dia. Isso. Um negócio muito intocável, assim. E aí, quando você chegava no programa, fazia aquele... Pim, põe, põe. É. Eu lembro do teu vídeo falando. E a bolinha de nariz. E fazendo as paradas, é aquilo que tipo... Eu fui contratado por causa daquele vídeo, tá ligado? Ah, foi por causa daquele vídeo? Sim. Se você quer um trabalho, tá ligado? Xingue muito, tá ligado? O bagulho que você quer. Eles passaram, né? Passaram, passaram, passaram. Mas eu não sabia que tinha sido por causa daquilo. É, não. E eu sabia que ia passar, mas ninguém me falou. E aí, eu tive que fingir que ia... Ah, vocês me pegaram, cara. E tipo, eu antes de entrar, alguém deixou tipo um roteiro. Lá no backstage, eu já falei, ah, vamos passar o vídeo. Então, eu tenho que fingir surpresa. Ah, não, vocês me pegaram. A televisão é uma farsa. Você quer dizer, cara, vocês não conseguem, né, cara? A pessoa foge, mas vocês vão atrás, tá ligado? Falei, oh, que encostador. Onde é que encostar mesmo, né, galera? Ovo na minha cara, tá ligado? É isso. Ah, meu peço. Mas foi porque você ajudou muito, assim. Acho que não só eu, acho que é uma geração inteira de muita gente. Tanto pro bem... Eu só me preocupo com a galera que, tipo, só consumia política por ali. Isso é... É, porque eu comecei a consumir só por ali. E aí, do início... Isso não é uma boa ideia. Então, no início foi só por ali. E aí, tu começa a achar que toda política é tudo igual. Aham. Por ali. Era assim que eu via. Tudo é tudo igual. E aí, foi só lá pra quando eu comecei mesmo a acompanhar por outros lugares, você começa a entender que não, assim... Que não é bem assim. Que tem uma diferença gigantesca dentre uns pros outros. Quando você fala, eu demorei a sacar meu lado. Qual que é o seu lado e o que que significa na hora que você vai executar seu trabalho? Meu lado, eu... Hoje, meu lado, eu sou... Eu me considero uma pessoa de esquerda hoje. Por muito tempo, eu não entendia o que era isso. Tipo, eu já defendia muitas pautas do que eu acreditava de esquerda, mas eu não sabia que eram de esquerda. Entendi. Tipo, o lance de, pô, cota... Justiça social. Justiça social. Tudo, tipo, cota. Eu mesmo, na época, eu era crente da igreja. Eu sempre fui a favor de casamento gay e tal. Essas coisas que eu sempre achei que eram só coisas minhas. Não tem nada a ver com política isso. Você era da igreja até 2015, mais ou menos. Não é isso? 2014. 2014. 2014, 2015. Como é que entrava, tipo, as coisas, os conceitos que passam dentro da igreja? Por exemplo, como essa igreja evangélica, né, cara? A questão do casamento gay. Extremamente complicante, né? Como é que, tipo, você... Sei lá, você ia todo domingo? Era algo assim? Eu ia todo domingo. Eu era músico, tocava na igreja. Como é que você vivia essa vida? Mas ele falou, meu, o que esse cara tá pregando não faz sentido pra mim. Então, aí onde eu me entendo de verdade mesmo, tudo, tanto religiosamente quanto politicamente, foi em 2016, na época do impeachment. Porque, pô, eu vim de um lugar da igreja que eu fui criado de uma forma ali que eu não tive opções. Meus pais não chegaram, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Qual religião você vai querer? Tem um lado político aqui, isso aqui, isso aqui. Não, é tipo, é isso. É isso. Desde criança é só isso. Então, tu vive aqui. Quando eu entro na faculdade, que eu conheço o mundo, por isso que eles não estão contra, eles falam muito mal de faculdade. Sim, sim. Tem uma galera no TikTok puxando uns eventos, é, larga a faculdade, viva para Deus, tá rolando um movimento assim. Ah, é? Em igreja. Porque eles percebem que quanto muita gente, quando entra na faculdade, sai. Por causa do conhecimento, a cara tem acesso a conhecimento. Cara, o que eu vejo de vídeo de influencer falando que vai manter o filho em casa o máximo de tempo possível, tá ligado? Porque eu morro de medo de uma professora petista, eu falo, caralho. Mas não é professora petista, é só um professor. Exatamente. É só um professor. Qualquer, cara, se você estudar, ter o acesso ao mínimo de conhecimento, você vai mudar a tua cabeça, não adianta, não adianta. A não ser que você queira... É só você seguir um pouco da lógica, tá ligado? É, exatamente. A não ser que você seja mal intencionado. E tem uma porrada de professor fascista aí, né? E tem, pra caralho, pra caralho, tem muito. E aí eu começo a ter muito conflito na igreja com as coisas que eu acreditava, que eu fico vendo, pô, eu tive uma amiga que era lésbica na igreja, e eu era o único que sabia. Então, a partir daquele momento, teve uma mudança. E não foi nem conhecimento, eu não precisei estudar sobre, nossa, existem, homossexual é algo da biologia, é natural, não é natural alguma pessoa da igreja. Não precisei estudar nada disso, só foi conviver. Eu convivi com uma pessoa, aí eu descobri, cara, então ela é lésbica, então, caralho. E ela não é. Não é possível que essa pessoa vá pro inferno, vai sofrer pro resto da vida. Ela não é do demônio, ó. Sim, então ela vai queimar no resto da vida dela, literalmente é isso que a gente acredita quando a gente tá lá, só porque ela ama uma pessoa de outro jeito, aí isso já começou a gerar muito conflito. E aí tu começa a questionar tudo em volta, do que você acredita, tudo assim. É, quando um... Quando um pilar religioso teu cai, abala todos os outros. Exatamente, você fala, peraí, se tem uma coisa errada, vamos ver mais o que tem mais de falha aqui nesse livro, tá ligado? Aí quanto mais tu vai vendo, mais você vai ficando assim, você quer manter a fé porque, tipo, aquilo é a tua vida, aquilo era a minha vida, eu cresci entre 22 anos ali, indo três vezes por semana na igreja, assim. Então a vida inteira ali, minha família inteira é crente, meu pai é pastor, então a vida é aquilo. E seu pai é pastor? Meu pai é pastor. Ainda? Ainda. Como é que ele acha da sua carreira? Cara, eu acho que ele, assim, ele acompanha, ele assiste, mas, por exemplo, ele não foi no show, ele não foi assistir meu show, ele não teve coragem, acho que ele ficou, eu não quero ouvir as heresias que esse rapaz está falando aí e tal, mas hoje ele não fala nada contra, assim. Entendi. Ele falou mais, quando eu comecei a fazer comédia, ele foi bastante contra, assim, quando eu comecei a fazer stand-up mesmo. Por quê? Por causa de grana, pra ele não era profissão. Ah, ele falou, meu, isso aí é pra vagabundo. É, exatamente. E aí começa a gerar esse conflito e aí começa a entrar a política, é onde eu vejo que a treta que existe na igreja sobre casamento gay não se restringe apenas ao ambiente da igreja. Sim. Fora também, eu falei, então, peraí, tem pessoa que não é religioso, não está aqui na igreja, não é crente, não é pastor, ainda é contra isso, e aí tu começa a entender, ah, então tem um lado que é contra isso, também, mesmo não estando diretamente ligado à igreja, aí você começa a ver, ah, então, quem é esse pessoal? Ah, de direita. Então, quer dizer que eu não sou direita só porque eu não sou contra casamento gay? E aí começou a ficar muito em dúvida e a dúvida acabou pra mim no dia de 2016, no dia da votação do impeachment em Brasília. Sim, sim. Não sei se tu lembra que separaram os dois lados. Um lado pra quem era a favor e um lado pra quem era contra. Pro pessoal ir se expressar lá, né? Pro povo ir ver. Isso, pra não ter briga. E aí eu fui com a camisa da seleção brasileira e uma camisa vermelha, escondida na mochila, botei a camisa da seleção brasileira e entrei no lado dos que eram a favor e entrei lá e sem zoeira, assim, o único negro que tinha naquele ambiente, sem sacanagem, era o William, que era um amigo meu que estava comigo, o único, sem sacanagem. Ou então as pessoas que estavam, tinha uns caras vendendo pipoca, uns parados, trabalhador. Não é uma coincidência, tá ligado? E aí eu comecei a ver aquele ambiente, a galera, aqueles playboyzinhos, a cara do pessoal que estudava na faculdade que eu estudei, eu ficava assim, não, não é possível. Tipo, eu não me senti ali pertencente àquilo. E aí depois eu fui vestir a camisa vermelha e fui pro outro lado. E aí eu me senti muito, tipo, mano, é que... Você falou, beleza, sou canhoto. Pobre pra caralho, um monte de estudante, trabalhador, porra, travesti, gay, mas, mano, tipo assim, uma pluralidade, não sei falar essa palavra direito. Pluralidade. Isso, sempre erra essa palavra. Essa palavra que ele falou, muito assim, muita, muita, muita. Aí eu me senti muito, muito acolhido. Essa foi até a sensação de acolhimento, saca? Tipo, ah, pô, então é isso aqui, é isso. Da hora, da hora. E aí eu me entendi como uma pessoa de esquerda e comecei a estudar sobre, assim, de fato. Você é, tipo, você é, tipo, mais esquerda, né? Ali mais, mais, mais esquerda, mais ali, soft, ou você é, tipo, uma esquerda hardcore? Tipo, cabeça que... Ele é, tipo, o cabeça, ele é, assim... Cara, se você der um copo de conhaque pra ele, ele passa a noite falando, a noite falando do Kim Jong-un, tá ligado? Eu sou a esquerda radicória. Radical. Que depende até também do que é radical, né? Hoje em dia, pra tu ser esquerda radical... É, você pode ser esquerda radical e stalinista. Mas eu não sou stalinista. O Ronald tá fazendo essas brincadeiras. Não, amigo, aqui no Brasil, pra tu ser esquerda radical, é só tu falar assim, olha, eu acho que todo mundo tem que ter comida e onde morar. Pronto, já vai a gente falar que tu é radical. Não, sim, sim. Aqui no Brasil é muito fácil você ser radical. A barra do radical não tá muito alto. Me diz uma coisa, na época que você fazia faculdade, você fez um documentário sobre eutanásia, é isso? Sim, sim. E você entrevistou o Bolsonaro nesse... Eu entrevistou o Bolsonaro. Nesse doc, que ano foi isso? Eu não fazia faculdade mais, mas como eu tava na época que eu comecei a fazer stand-up, e eu não queria voltar a trabalhar em escritório de advocacia, nem fodendo, porque senão eu ia cometer suicídio rapidamente. Aí eu fui caçar bico pra fazer de coisa pra eu ganhar dinheiro, pra eu sobreviver, né? E aí eu produzi documentário pro pessoal do direito e do jornalismo, porque o pessoal sai da faculdade sem saber fazer nada disso. E eu sabia, porque eu assistia muito, então eu assistia fazer roteiro, eu filmava, editava. E aí um dos documentários era sobre eutanásia, que o pessoal do grupo, inclusive, era bem de direita, assim, e tal. Que me contrataram, eu falei, tá, eu vou fazer, porque eu tô precisando de dinheiro. Aí eu fui fazer. E um dos entrevistados era o Bolsonaro. Isso foi em junho de 2018. Deu pra perceber ali? Caralho, em junho? Junho de 2018. Ali, ali... Pouco antes da eleição. Pouco antes da eleição. Qual que foi a sua... Foi em junho, foi em maio. A eleição é quando? Outubro. Não, foi em junho, foi em junho mesmo. Então, há pouco tempo ainda. Pouco tempo, ele nem tinha tomado o surtinho lá. E, por primeiro lugar, como é que foi esse encontro com ele? Mano, primeiro, porque até esse momento, de verdade, eu achava... Tá ligado quando você soube da história do podcast e tu achou que era um cara genial só fazendo um bagulho pouco? Tipo o Andy Kaufman. Eu achava assim, mano, esse Bolsonaro, talvez ele seja muito gênio. Ele sabe que tem muito brasileiro, que é muito bestão, assim, igual a ele. E ele tá fingindo... Não igual a ele, assim, ele sabe que tem muito brasileiro, assim. Então, ele cria esse personagem de burro. Entendi. De falar qualquer coisa. Ele finge que é burrão. Eu achava que era isso, de verdade. Eu achava que era isso. Até esse dia. Ali, você confirmou que ele era burrão? Eu conheci ele pessoalmente. Eu falei, não, mano, esse bicho é burro mesmo. Esse bicho é burro de verdade. Sério mesmo, assim. E eu falei, mano, é muito, assim. Eu lembro que eu cheguei e aí eu tava de... Tava com a camisa flanelada, vermelha e tava de barba. Ele já chegou, já fazendo aquelas piadinhas. Não, é igual um tio, de verdade mesmo. Sabe teu tio mais burro? É exatamente. É exatamente isso aqui. A gente foi presidido por um tio burro durante quatro anos, de verdade mesmo. Eu cheguei e ele... É, seu barbão aí, tu é comunista, não sei o quê. De verdade. Aí eu não falei nada, né? Porque eu tava trabalhando. Eu falei, é, não, não, de burro. É, isso aí e tal. Aí sentei, arrumei a câmera. E aí... A menina, ele pediu pra menina fazer as perguntas pra ele. Normalmente eu fazia. Ele falou, não, eu quero ela fazendo as perguntas. Uma menina do grupo e ela nem... Ficara estranho. Eu falei, tá, então beleza. Aí a menina foi fazendo as perguntas. E aí eu vi que ele era burro que eu tenho uma era eutanásia. E aí... Quando chegou, a menina fez a pergunta assim. Claramente ele não fazia ideia do que era. Ele falou, não, peraí que eu tenho alguém que mandou mensagem aqui. Aí ficou mandando mensagem. Um minutinho aqui. Ele foi pesquisar. Não. Veio alguém com a página do Wikipedia impressa pra ele. Uma pessoa que estava votando projetos lá há anos, não sabia do que se tratava aquilo. 28 anos na Câmara. Nossa, mano. E aí ele foi lá, ali, começou a... Ah, não, eu sou contra, não sei o quê. E aí ele falou sobre o tema eutanásia, sem sacanagem. Eu acho que eu tenho documentário ainda. Até hoje eu acho que eu tenho ele salvo. Eu não tenho material bruto, eu acho que eu não tenho. Mas ele pronto, eu tenho. O que a gente aproveitou dele, sem sacanagem, foi tipo assim, 40 segundos. Porque ele falava muita bosta. E ele falou uns 5 a 6 minutos, assim. Porque o documentário, no máximo, podia ter... tinha que ser 25 minutos. Mano, todos os entrevistados falavam mais que 20 minutos. E ele falou uns 6, que foi aproveitado 40 segundos. Porque do nada ele começou a falar de gay, de feminista. Do nada ele... Mano, porque ele não pode mais fazer piada com o de gay, né? Não sei o quê. Num bagulho que é de eutanásia. Ele foi pro terreno que ele conhecia. Aí eu tô... Assim, eu só fiquei embasbacado. Eu falei, cara, ele é burro de verdade. Ou seja, com certeza ele vai ganhar essa eleição. Com certeza. Era essa a minha pergunta. Tipo, porque muita gente não tava botando fé. Eu tenho um áudio. Eu tenho um áudio meu. A galera tava achando que o Haddad tinha o que precisava pra poder... Pode falar, Camus. Não, eu falei que tem muita coisa encenada também. Que ele faz pra parecer burro. Eu acho que ele realmente é burro. Mas tem, tipo, aquele lance de comer no pão, com as farofas no chão. As coisas meio montadas. Mas naquela linha... Eu acho que ele é porco, só. Aquele ali nos Estados Unidos, que ele finge que tá... Agora mesmo que ele tá lá, né? Ele finge que tá no supermercado. Ah, ele voltou. Ele finge que tá no supermercado. E aí ele tá no supermercado e ele fica andando ao léu, assim. Tipo, é muito claro. Tipo, vou fingir ser um cara do povo. Mas ele não tem nenhum objetivo no supermercado. Ele tá fingindo. Fica claro o tempo que ele... Ele não tá pesquisando preço. Ele tá andando. Ele olha o negócio assim, sai, olha outra coisa. Fica olhando pro pé. Ninguém anda assim no supermercado. Mas eu acho que, assim, talvez pra atuar como burro, você precisa ser muito burro pra ser convincente. É, tipo isso. Então eu acho que, tipo, ele já tem o... Ou ele pega a câmera, tipo, ele foi entrevistado no partido PL. O PL fez um lance no Dia da Mulher. A Michelle tava e ele tava nos Estados Unidos ainda. Aí chamaram ele numa live, né? Tem um monte de gente lá. Ele chega com o celular na horizontal. É, peraí, deixa eu arrumar aqui, não sei o quê. Eu acho que é burrice. Isso aí eu acho que é só burrice. Eu tô... Cara, eu acho que tem um... Os filhos deles são espertos. Os filhos deles sabem o que estão fazendo. Caneta Bic. O lance que tu falou que tu acha que ele tentando ser burro igual ele comendo farofa, é que ele não é nem ele sendo burro. Ali mostra o quanto ele é filho da puta mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, alguém deve ter falado, ah, a gente tem que fazer você ter uma imagem mais simples. Que os pobres se identifiquem com você. Aí ele e a galera dele pensam, o que é um pobre? É um imbecil que não sabe comer, que é sujo, que derruba comida e ele fugir. Eu acho que isso é ser o brasileiro. Então, é isso. Não é nem que ele é burro de... Não, porque é só mostra o quanto ele é pau no cu. Porque ele acha que o brasileiro pobre e humilde é aquilo ali. Tipo, farofa, derrubando as coisas. Puta que pariu. É, é isso que me... Pode falar. Tu tinha falado que muita gente achou que ele não poderia ganhar e tal. Exatamente, porque ali faltava três meses pra eleição, mais ou menos. Você sacou que ele... Mano, eu falava que o Bolsonaro ia ganhar desde 2015, 2014, mais ou menos. Sério? Porque eu tava num ambiente de igreja ainda, que as pessoas tão falando dele desde 2013. Cara, antes de sair a candidatura. Sim, muito antes. Você já sacou que tinha um potencial. Porque eu tava na bolha. A maioria da galera que fala, ah, não tem chance de ganhar não. É porque ele não tá na bolha. Já falava. Porque ele tá em outra bolha. Se a pessoa tá numa bolha de esquerda, ele acha, não, claro que não. E eu tava na bolha, eu posto. Eu tava lá, a galera tava falando dele, ó, há muito tempo. Então, tipo, 2014, lembro que eu gravei um áudio com o Brother Meal, assim. Ele falou, não, não é possível, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Então, eu vou gravar um áudio, gente, aposto. Tô falando, todo mundo da mesa falou que ele não ia ganhar. E eu falando, ele vai ganhar em 2018. Beleza. E aí, passou o tempão e ganhou mesmo, assim. Porque eu tava lá na bolha da galera. Você viu o golpe, viu. Deve ter apostado no cast, tá ligado? Não, 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 eu não tinha nada. Apostava no notebook. Você tava sem notebook na época, já. Eu tava sem notebook. Ficou pra notebook agora de novo, esse ano, pô. Caralho, que doideira, velho. Porque é realmente... A galera fala dele há muito tempo. Realmente se trata disso. Porque houve uma grande ilusão coletiva de que... Quer outra aposta minha? Quer outra aposta minha? Nicolas Ferreira vai ser presidente do Brasil ainda. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Tô falando de dentro da bolha que eu ainda tenho acesso. Tô falando real, ele ainda vai ser presidente do Brasil ainda. Se não fizerem nada contra esse maluco pra tirar ele, ele vai ser presidente ainda. Vai, né? Nossa, cara. É, agora que você falou... Ele não vai ser caçado agora, depois de ter feito essa parada transfoga e tal, né? Agora que você falou, velho, tipo, faz... É, não... Não tá fora da realidade. Não, não tá. É aquela coisa, não exclua nenhum cenário de merda possível no Brasil, tá ligado? Porque, diferente do Bolsonaro, ele não é burro. Aquele moleque é esperto pra caralho. É. Ele é engraçado pra galera dele. Sim. Ele sabe... Se comunicar. Como se comunicar com o pessoal. E ele é crente de verdade, diferente do Bolsonaro, que tinha muito crente que ainda tinha o pé atrás com ele. Pelo Bolsonaro não ser crente de verdade. O Nicolas é. Ele é crente de... Tem toda a figura dele casar. A Michelle que levou a maioria dos votos dos crentes fervorosos foi por causa da Michelle. Você acha que a gente corre isso dela ser eleito? A Michelle eu já não tenho muito... É presidente, não. Eu não tenho muito... Eu apostaria que não. Eu apostaria que não. Não duvidaria. Governadora. Sei com certeza. E ser um governador, senador, ela consegue. Presidente, eu não sei. Agora o Nicolas, eu aposto qualquer coisa que esse moleque vai ser presidente um dia. Caralho, cara. Eu fiquei até nervoso. Deixa pra lá, cara. Ele sabe se manter na mídia pra caralho. É mesmo? Pra caralho. Pode ver que eu não fiz react dele daquele bagulho da peruca. Porque eu falei, eu não quero falar desse maluco. Porque ele tá conseguindo tudo que ele quer agora. Não vai dar palma mais ainda. Então eu simplesmente ignorei. Eu simplesmente ignorei. Ele é um dos caras que eu não quero falar mais sobre. Porque eu tenho muito medo. Eu tenho nem medo. Eu tenho certeza, na verdade. Ele vai ser presidente ainda. Ele tem tudo, tudo possível. Ele é muito estouradão. Em tudo. Que tu for ver. Tu for analisar números. Alcance das coisas que ele tem. Tipo... E abertamente fascista. Ele não tem medo nenhum mesmo, né? O cara é abertamente fascista. Não precisa mais. Tipo, se você hoje em dia é direita, depois dessa eleição, não existe direita moderada mais no Brasil. Se você tentar ser moderado, você não vai ganhar. Você tem que ser extremista. Você pode ver o outro lá, o Fernando Rory. Largou completamente. Ele tava sendo moderado contra o Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, cara, não tá dando nada disso aqui. Largou e agora 100%... Cara, que país fucking crazy, cara. Me diz uma coisa. Você começou escrevendo pro Camejo. No Jornal de Casa. No Jornal de Casa, né, cara? Isso. Quando que você... Assim, como é que, tipo, a partir dessa expertise, você começou a pensar e falou, meu, acho que eu vou fazer os meus conteúdos aqui de vídeo. Foi um pouco por isso? O cara foi muito por causa disso. É? Foi muito por causa disso. Porque eu lembro que quando ele me chamou pra escrever, eu já entrei em contato com os três amigos do meu comediante e falaram, cara, eu não vou dar conta de escrever. Eu não sei fazer piada sobre política. Eu acompanhava, mas muito política. Entendi, sabia falar sobre. Mas eu falava, cara, comédia eu não vou saber fazer. Sim. Eu entrei em pânico. Tive uma crise de ansiedade, assim. Que doideza. E aí, meti as caras. Acabou que eu fui sozinho lá. Escrevi as piadas. Aí, ele... Falei, cara, ele vai... Vai odiar. Aí, eu perguntei, mano, me manda um feedback aí depois. Aí, ele... É igual eu, enrolado pra caralho pra responder o WhatsApp, assim, com essas coisas. Não falou nada. Eu falei, putz, vou ser demitido. Acabou. Meu primeiro trampo aqui de roteiro já foi uma merda. Aí, ele soltou o jornal. Eu fui ver. Cara, quase, sei lá, 80%, 70% das coisas que eu escrevi estavam lá. Que maneiro. E aí, eu fiquei feliz pra caralho, assim. Falei, pô, você ia fazer essa parada aqui. E aí, quanto mais o tempo foi passando, eu fui vendo que falei assim, caralho, então eu sei fazer piadas sobre esse assunto. Só que eu comecei a perceber. Algumas piadas mais agressivas, ele deixava de lado. Ele falava, não, essa a gente não vai deixar, tipo, não ia. Aí, eu comecei a ver. Então, ele tá tendo um certo pudor, então. Se eu quiser lançar algo, vai ter que ser algo diferente disso. Mais agressivas no sentido da política? Mais agressivo na política. De bater mesmo pra caralho mesmo, sem dó nenhuma. De rir da facadinha do maluco lá e tal. Desse nível, assim. Eu queria pegar o nível, pode até achar mais baixo mesmo. Não, é tipo, jogar no nível dos caras, tá ligado? Exatamente, exatamente. Eu não me importo, eu não me importo. Sabe, enquanto a gente estiver jogando com educação, tá ligado? A gente nunca vai ganhar, porque os caras jogam sujos, tá ligado? E a gente agiu igual eu falo, tipo, na comédia, principalmente, a esquerda não sabe usar comédia e a direita. Enquanto a direita não tem nenhum, nenhum, como é, régua moral pra nada, eles chamam crime de politicamente incorreto, pra você ser racista, homofóbico, transfóbico, politicamente incorreto. A gente, qualquer coisinha que bota na comédia, alguém já vai vir uma porrada de gente no seu saco. E eu tenho minha régua, minha régua moral, que é, cara, eu não vou ser racista, transfóbico, preconceituoso, mas eu faço o humor politicamente correto. Incorreto é uma coisa que, em esquerda, é muito difícil de achar. Alguém que vai mesmo e fala, não, vou zoar essa porra aí. Isso é uma conversa interessante, cara, que a gente sempre tem, é tipo, meu, é como fazer funcionar algumas ideias, né, cara, e a plateia que vai no nosso show, no meu show, a galera é canhota, tá ligado? Sim, sim. Ô, meu, como é que eles vão rir dessas ideias aqui, tá ligado? Acho que é sempre um desafio maneiro, tipo, tentar fazer funcionar ali, dentro da galera que você fala, hum, eles vão ser cri-cri. Não, pra uma stand-up rola pouco isso, porque o pessoal, eu já pego pesadíssimo lá. Não, não, é, vai ser do demônio lá o bagulho, galera. É, então o pessoal já vai, mas lógico, ainda tem uns, às vezes, que rola uma, ah, meu Deus, não pode falar desse assunto, mas eu falo, claro que eu posso. É. Eu só não posso, tipo, por exemplo, o assunto era sobre trans, e eu não tava falando, não tem nenhuma piada preconceituosa com trans lá, nenhuma, assim, mas aí tem gente que acha que você não pode fazer piada com o tema. Sim, isso é a maior ignorância. Isso, tipo, no meio da esquerda tem essa galera, você não pode falar sobre o tema racismo, você não pode falar sobre o tema transexual, homossexual, você não pode tocar nesse assunto. Independente se não seja, mesmo que seja pra defender o lado desse cara, não pode. Tem gente que é desse nível. E existem muitas formas inteligentes de fazer piadas sobre essas coisas. Várias, várias, várias. De um jeito que você fala, ó, eu tenho aqui uma posição que é zumbando de quem tá contra essa galera, tá ligado? Sim, sim. Rolais, você zomba bastante da direita, mas também dá umas porradas na esquerda também, né? Dou no show solo agora que eu vou gravar ele dia 13 de maio ou dia 12, estamos vendo ainda. Inclusive estão convidados. Por favor. Você que me assiste, não sei quando vai lá, também está convidado, 12 ou 13 de maio, me acompanha no Instagram. Fique atento. E aí tem uma, quase metade do show, uns 20 minutos, é sobre o Esquerda Grátis Luz. Ah, pode falar. Que é um pessoal que eu odeio pra cacete, assim, muito. A esquerda cirandeira? É, essa aí. É, não é? Do Paz e Amor, que no meio da eleição, que não, não pode, a gente não pode usar. Ninguém solta a mão de ninguém. É, é isso aí. Essa galera eu tenho muito ódio. Eu detesto também, cara. Eu falo, galera, a gente precisa, eu falo, eu amo vocês da esquerda, mas, porra, a gente precisa ser um pouquinho mágico, tá ligado? A galera que fala mal do Stalin, né? Tô brincando. Ah, e aí, me diz uma coisa, você recebeu uma notificação extrajudicial pra tirar o vídeo que você fez zoando o Vitor Metaforando. Isso, nosso cientista brasileiro. Super cientista. Como é que aconteceu? Não, recebeu a notificação e já foi. Agora já entrou o processo. Ah, já virou? Então, eu queria saber, como é que tá essa história? Tipo, o vídeo caiu, o vídeo caiu, como é que funciona quando tem esse tipo de pedido? Então, chegou a notificação extrajudicial em maio do ano passado, quando o canal tinha 50 mil inscritos, assim. Aham. O vídeo tava com 33 mil visualizações, ele já ficou puto. Aham. E aí, mandou entrar com o pedido lá e... pra tirar os vídeos. Eu ignorei, falei, vou esperar chegar o processo pra eu fazer um vídeo sobre. Mas por que que ele... a dúvida é, por que que ele reclama se ele também faz vídeo analisando e criticando as outras pessoas em vídeo, tá ligado? O negócio que eu acho que ele ficou puto com o meu vídeo, porque eu postei um trecho do stand-up dele. Ah, uuuh, é verdade, o cara do Metaforando tem uma carreira na comédia. Nossa, nunca vou falar disso. E é tão hilária por motivos errados, tá ligado? É hilária, não pelos motivos de... Ironicamente. É, assim, é muito bom pra você poder assistir numa festa com seus amigos doidos. É muito bom pra você que tem vontade de fazer stand-up e você acha que é ruim. Uma experiência antropológica. E você acha que é ruim, assista o vídeo do Victor, você vai se inspirar a fazer stand-up. Pode que ele era tão ruim em stand-up que ele falou, vou virar esse pseudo-fucker aqui, tá ligado? Porque, mano, e aí eu acho que ele só ficou muito puto por isso, que eu acho que todo comediante frustrado que largou o trampo, sabe que a paixão dele era aquilo, ele não conseguiu. Então eu acho que ver alguém zoando isso, tipo, eu mostrei um trechinho do stand-up dele e eu acho que isso bateu muito nele. E o que ele falava no trechinho, você lembra? Sobre coçar o cu. É uma boa... O pai me mostrou uma vez. É uma boa... Eu vou fazer o react dele inteiro, porque eu consegui, eu tive acesso ao show inteiro dele. Ah, é? Eu gravei o react. Eu vou postar essa semana, Spá. Porra, sensacional isso aí. Caraca, agora que chegou o processo é postar o react dele. Tá certo, cara. E aí chegou o processo pedindo 100 mil de indenização por motivo de falar que eu tô difamando ele, sendo que eu não xingo ele em nenhum momento do vídeo, é muito raro nos meus vídeos eu não xingar alguém. No dele eu não xinguei ele realmente. Eu só falo, os palavrões que eu falo, falo sobre as microexpressões faciais e até onde eu sei, você pode xingar. Eu posso chamar, por exemplo, a evolução de merda, de lixo, caso eu não goste, ou não acredite. Eu posso xingar qualquer... Não, a gravidade é uma bosta. Eu posso xingar sem ser processado. E eu xinguei as microexpressões faciais. Eu falei, microexpressão faciais é uma merda, é um lixo. Aí ele achou ruim, me processou. Os advogados botaram isso, né? Que eu difamei ele. Tiraram tudo de contexto para o juiz poder tirar os vídeos. E pediu 100 mil de organização também, porque eu utilizo a imagem dele sem autorização dele para gerar lucro. Que é exatamente o que ele faz. É exatamente o que ele faz. 100% do trabalho dele é isso. Caralho, velho. E nos vídeos que eu falo sobre ele, somado, deve ter, sei lá, uns... Nem dois minutos, o primeiro vídeo, né? Tem nem dois minutos dele falando. De imagem dele. Se ele confia no trabalho dele, você está divulgando o trabalho dele. Exatamente, mas eu confia. Essa é a parada, sabe o que eu falo? Eu não entendo nesses caras, né? Tipo, brother, se você move um processo que o maluco está te zoando, todo mundo vai ver esse vídeo do cara te zoando. Como a pessoa não enxerga isso, tá ligado? Cara, os advogados deles são muito filha da puta. Porque, tipo assim, quiseram pegar o tempo... É! Mesmo sabendo, se eu sou advogado real, de verdade mesmo, se eu sou o profissional advogado dele, eu ia falar, mano... Não mexe com isso. Deixa essa porra quieta, fô. Ninguém sabe, só está na bolha dele. Dos meus vídeos, da galera que assistia, já era um dos vídeos menos vistos, não tinha muita visualização. Cheguei no processo. Porque a galera via, tipo, vídeo react, zoando, xingando os caras, vem um metaforando. Aí começa um vídeo cheio de termos científicos, não sei o que, a maior galera pulava. Agora é o vídeo que a galera mais está procurando ver. E você furou a bora, você chegou numa galera que... Fura total, total, total. Cheguei muita gente. Continuem processando, Maurício, dá muito certo, galera. Não, eu agora estou zero mês de processo. Eu agora... Não, se você... Por favor, quem quiser mesmo me processa. Você entendeu o que acontece, tá ligado? Você sacou qual que é o esquema. Fora o metaforando, quais são os outros personagens, assim, que mais rendem matéria-prima pra tua piada? Ah, porra, mas sem dúvida, acho que ali, do meu canal que eu já fiz, tu fala, Carlos Piloto, mas sem a menor dúvida. Putz, isso aí é foda, né, cara? Carlos Piloto foi um presente de Deus na minha vida, Carlos Piloto. Putz, que pariu. No meu canal, sim, porque quando ele veio, quando ele apareceu, eu estava no meu segundo vídeo. Aham. E aí apareceu esse moleque, eu falei, não... Isso é muito bom. Muito, velho, muito. Aí, o Carlos Piloto, a Ingrid Silveira, provavelmente, você só conhece quem for do nicho de Tik Tok, que é o ser humano mais desprezível que eu já conheci na minha vida. De verdade, mesmo. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Continue assim, por seu bem. É o ser humano mais desprezível. Eu não gravo mais vídeos dessa menina porque eu ouço a voz dela, me dá ânsia, de vômito, sem sacanagem, me dá ânsia, eu fico mal. Fazendo mal mesmo, velho. Real, velho, real. Que doideira. E o Taylor Simon, que foi o primeiro, que é do Tik Tok também. Mas o que ela faz? Fiquei curioso agora. O que ela faz? A Ingrid, ela é uma evangélica, crente, ela é tipo um Nicholas, ela seria uma mulher perfeita para o Nicholas, só que ela fala mais bosta ainda que o Nicholas, ela vai mais fundo na filha da putagem do que o Nicholas. Ela é uma fascista também. Muito, mas muito assim. No Tik Tok? Isso, e ela tinha tipo um milhão e meio de seguidores lá. Caralho. Eu pego muito essa galera de lá do Tik Tok, que tem muito jovenzinho que vai... Estão fazendo videozinho... Adolescente que vai muito para lá bombando, falando bosta. O Taylor Simon é um desses, é um redpill para adolescente, porque ele é meio jovem, ele tem uns, sei lá, 20 anos, e ele fala merda pra cacete lá, e ele foi o primeiro redpill que eu peguei para zoar muito, assim. Inclusive, ele foi o que postou um vídeo essa semana falando que ele vai ser o próximo a me processar. Ah, é? Então, eu espero que eu processe mesmo. Maravilha, cara. Manda processo, porque, cara, processo é publicidade, tá ligado? É publicidade, é isso. Processo é publicidade. Caralho, velho. Me diz uma coisa, todo mundo tem um show, tipo, ruim, que você volta pra casa falando caralho, velho, o que aconteceu hoje, tá ligado? É a mesma piada que eu conto tem um ano, e hoje não funcionou. Qual foi o pior show seu? Cara, acho que o pior show da minha vida foi um show que eu fiz em... em Undaí. Isso porque eu já tô tirando os primeiros shows, né? Aham. Esse eu já não conto, porque normalmente sempre é uma merda. Até o sexto, que tu começar a pegar o jeito todo, você é uma bosta. É, sim, é. Não conto tudo. Então nem tô contando esse. Tipo, o primeiro que você conta como ruim é o primeiro depois que, tipo, você vai muito bem. É. A partir da linha você pode contar, já. Então, foi esse em Undaí. Foi o primeiro baque que eu tive muito forte na vida de comediante. Porque eu já tava indo bem. Tanto é que o Sete Belos me chamou pra viajar com eles fazendo o show. Aham. Aí eu fui fazer um show do Sete Belos lá no... Em Goiânia. Que foi do caralho. Muito foda, assim. Meu primeiro show fora de Brasília. Foi muito foda. Aham. E aí eles iam fazer o show em Undaí. E a princípio eu não ia. Aí algum deles ficou doente, eu tive que ir. Chegou a uma cidade interior, tá ligado? Uma cidade meio interior. E eu não tinha ideia desse negócio que mudava tanto de público. Eu tava fazendo só em Brasília e eu achei que público era público. Eu cheguei lá com as minhas piadas. E foi uma água do início ao fim. Foi 15... A única coisa que eu me senti orgulhoso foi que eu não saí de lá com dois minutos de show. Que foi o momento que eu quis ir embora. Com dois minutos eu falei, eu vou embora. Vou sair correndo daqui. Não aguento. Silêncio total? Silêncio total. Ou te xingavam. Três pessoas entendendo o que eu tava falando. Porque não era do contexto deles daquilo. Sim, é... Eu falei que todos os outros comediantes não foram bem, assim. Foi difícil pra todo mundo. Mas eu não observei isso. Eu só olhei pra mim e falei, meu show foi uma bosta. Eu desci do palco, sem sacanagem. Eu sentei na mesa. A primeira coisa que eu escrevi lá foi, tipo assim, cursinhos pra concurso público. Sem sacanagem. Foi a primeira vez que eu quis desistir. Aconteceu várias vezes que eu queria desistir. Quase todos os dias ali pra frente. Mas naquele dia foi o primeiro que me bateu muito. Eu falei, cara, é as mesmas piadas que eu contei ontem. É, meu... Como que não funcionou, pô? É muito... Nenhuma. Eu fui passando por todas as piadas. Aí eu fui puxando umas que nem tava. Falei, não, essa aqui vai funcionar. Sim, sim. E não vai. Aí tu fica, tá bom. Puta, essa é a pior hora. Porque quando você já se fudeu, aí você fala, não, não, mas eu tenho umas aqui no HD. Mas elas entram sem conter. Entram sem conter, você já tá sem... Sem confiança nenhuma. É. Já entrega isso, já assim. Ai, meu Deus. Tipo, é horrível. Horrível. Aí foi esse dia, esse pra mim foi o pior de todos, assim. Cara, eu vou pra cumprir o mínimo... Quando eu vejo que tá muito ruim, eu cumpro o mínimo de tempo, já vou pra última e... Obrigado, galera. É isso. E aí aquela coisa, se for ruim pra vocês aí embaixo, imagina eu aqui em cima. Obrigado. Esse dia é horrível. Eu acho que é uma das piores sensações que tem na vida, assim. Cara, e você tava nas manifestações de 2013, né? Sim. Perdão, Brasil, eu tava lá. Você tava lá? Perdão. Ah, mas eu também tava. Também tava. Os primeiros, pô. É, os primeiros, eu tava lá. Sabe, você tava lá pelos 20 centavos, ou você tava lá pra consertar essa parada aí? Porque eu lembro que muita gente tava lá por isso. Pra consertar essa parada aí do Brasil. Qual parada? Então, esse foi o momento... Essa parada aí que tá rolando no Brasil. Esse foi o momento que eu parei pra ver que era perigoso você odiar todos os políticos, colocar tudo numa... Num balaia só. Não existe lado, é todo mundo, é filha da... Aquilo ali foi o ponto onde eu falei, cara, isso aqui tá meio... Tinha uns neonazes, eu lembro de ver uns neonazes, né? Nas manifestações. Na última que eu fui, tinha... Você foi preso, você tava com máscara? Fui preso, tava com máscara anti-gás. Certo? E como é que foi isso? Fui detido nesse dia. Por desacato, foi duas vezes que aconteceu de eu ficar detido lá. Em 2013. A primeira vez foi porque eu... O cara puleu o PM, bateu com a cacetete numa amiga minha, assim, caiu, as costas dela, a bicha chega, caiu mole, achei que ela tinha até morrido, assim. Se desfaleceu, compra tanto... Tá ligado daqueles bonequinhos de ventrilo, quando tu corta as cordinhas e ele só caiu? Tira o ar, né? É, foi daquele... Aí o meu automático, eu tava com a garrafa de vinagre pela metade, e eu taquei no PM, que tava todo cheio de armadura, então a garrafinha só fez isso aqui, tuf, e caiu no chão. Sim, não, assim, foi um grande dano que aconteceu com ele. É, aí nessa hora já veio um monte acima de mim, começou a me bater pra caralho. Caralho! E aí fui detido, nessa primeira vez. A segunda foi por causa de uma máscara anti-gás, que eu tava com uma máscara anti-gás, que na hora que os policiais jogavam as bombas, eu chutei uma de volta, assim. E aí, depois eu fui embora, guardei, não deu nada, aí troquei de camisa, troquei de... Toda roupa diferente. Na hora que estão fazendo uma revista aleatória lá, eu falei, não, não vão fazer uma revista aleatória em mim. Pararam o meu grupinho, assim. E aí foram olhar a minha mochila. Ah, então eu tô da máscara, né? Aí o PM me chamou pra um canto lacinho e já começou a fazer uma pressão psicológica. Tu sabe que isso aqui é considerado porte de arma, né? Aí eu... Aí eu tava fazendo direito quase me formando um ano pra me formar. Eu falei, não, pô, mas não é... Isso aqui não é considerado porte de arma, não, pô. O que que tá querendo dizer? Eu falei, não, porque eu tô estudando direito, eu vou ser advogado e tal, bicho. Tu é o quê? Aí eu já... Eu não deveria ter repetido, eu falei, eu sou estudante direito. Aí o bicho já deu um tapão, já. Bem aqui, assim, na pera da orelha. Pá! Deu um tapão. Caralho! Falei, tu é o quê? Eu falei, não, não tenho nem ensino fundamental, eu tenho, não. Eu larguei a escola com 12 anos. Não sei de nada. E aí botou a agenda do camburão e ficaram rodando com a gente lá naquele parque da cidade. Ah, que adorável. Eu, por algum motivo, eu acho que eu tô de Brasília, só por causa do CQC. Eu ia falar, tu sabe onde é, né? Enfim, é que é um parque, aí ficaram rodando com a gente lá, algemado, e a gente voando dentro do camburão, pra um lado e pro outro. Puta, que fiela putice. Então, foi aí, tomamos o cacete. Esse dia eu fiquei detido mais tempo, esse dia eu fiquei quase o dia inteiro lá, assim. Que doido. Pô, prenderam um cara, eu esqueci o nome agora, manifestante, por causa que ele tava com vinagre, não foi, não? Nessa época. Não, porque um moleque lá foi com a gente lá, que foi detido com... Tipo assim, a gente tava numa manifestação, beleza, tá? Não que tinha motivo ali, tentar que gerou uma treta entre a PM que levou a gente e a Polícia Civil, porque falaram, vocês estão trazendo essa galera por quê aqui? Ah, porque ele tava com uma máscara, o policial civil, tipo, uai. E quando você tá na delegacia e quando a PM leva, eles não podem te liberar sem fazer todo o bagulho. Então, eu fiquei detido a tarde inteira, tava eu. E um dos moleques que tava com a gente lá, que era o que tava mais desesperado, era o moleque que ele só tinha ido comprar um sapato numa loja lá no Conique, que é perto. E na hora da correria, ele saiu correndo junto e a polícia catou ele. O moleque era preto. Na época, eu nem saquei disso, tipo, eu não tinha ainda essa noção. Hoje eu lembro, cara, foi só por isso. Foi só por isso. Porque ele tava com a sacola de sapato, ele tava vestido. Eu lembro muito dele estar com a roupa de gola polo. Quem que vai pra uma manifestação? De polo? Quebrar alguma coisa de polo. Temos a gola polo, pô. Com um sapato novo na caixa. Com um sapato novo na caixa, pelo amor de Deus, velho. Ah, que merda, cara. Que merda, velho. Dá um seu salve, suas redes sociais e tudo mais. Pra galera poder chegar junto. Tiago Santinelli, sem H. Tiago de crente mesmo. Santinelli. Deve estar escrito na tela, vai ficar escrito em algum lugar, né? Acho que sim. Caso não esteja, Tiago de crente, sem H. Santinelli. Sem dois L's. E Instagram, TikTok, YouTube. Tiago é TH? Não, TH, né? Não, sem H. Sem H. Eu acho legal quando as pessoas vão pedir meu documento ou alguma coisa. Eu falo, é Tiago com T ou com H? Aí minha cabeça trava completamente. Eu fico, ué, até eu entender. É, Edu, nunca começa com H. Iago, tá ligado? É, então seria outro nome, moço. Aí demora muito pra minha cabeça fazer o sentido. Aí eu falo, não, moço. Eu me chamaria Iago se fosse sem H. Show. Instagram é bom pra galera ver onde você tá passando. Show, sempre tô postando no Instagram e nos vídeos de YouTube, mas principalmente no Instagram. Fica ligeiro lá no Instagram pra você saber quando o Tiago Santinelli vai passar pela tua cidade. Meu mano, muito legal receber você. Muito obrigado. Muito massa poder bater essa ideia. Valeu, valeu, valeu. A gente vai encerrando mais uma edição do Ronald de Rio's Talk Show. Hoje contamos aqui, cara, que esse cara sensacional, Tiago Santinelli. E voltaremos numa melhor. Tchau. Caralho. Um dia eu vou quebrar essa porra. E aí